Música Sou stressado deste mundo, quem diria? Eu não me acalmo neste mundo, quem diria? E se eu não durmo neste mundo, o olho não fecho Se eu não descanso, a mente acalma ou protesto E não nego o que não vejo, negue-se, é normal Perguntas infinitas atrás do meu mental Psicológico, o filósofo é fundamental Na perca da lógica da vida animal E perder o teu sentido de orientação Será que faças o que queres ou segues a multidão? E está certo segui-la e não pensar o teu Será que para pensar em mim eu vou pisar o teu? E já o nosso encarregado pisa o que é meu Primeiro ministro, sabe, o povo alouqueceu A falta da realidade fez voltar atrás Rouba o próximo e só sinto safarás Desorientação, egoísmo, loucura Stress, suicídio, alma cada vez mais escura Olhar as vagas deprimentes Não consigo estar bem comigo e tornar-me indiferente Sou stressado neste mundo Quem diria? Eu não me acalmo neste mundo Quem diria? E se eu não durmo neste mundo? O olho não fecho Se eu não descanso, a mente é tão a protesto Tomo um chá, sento e relaxo A mente paira o coração e a alma encaixo Tento construir meu mundo sem confusão O mundo idealista com o poder e a reflexão O sorriso, a ternura, a pensão Pelo menos oferecê-las para a nova geração Mundo indiferente à busca de uma solução Para um bem-estar próprio no meio de uma multidão Serei estúpido, não vejo lógica a unidade O mar é base para a felicidade E eu concordo com a simplicidade Olha o mundo fanático pela materialidade Mas cada mente tem ainda capacidade Então vamos ser gente, influenciar a sociedade Para um bem comum é equilibradamente Eu quero contribuir para o puro e diferente Na linha da frente Revolução Relembrar que a espécie humana consiste na evolução Todos falhamos, mas todos temos da mão Considerar-me a mudança e ela dar continuação Sou estressado neste mundo Quem diria? Eu não me acalmo neste mundo Quem diria? E se eu não durmo neste mundo O olho não fez Se eu não descanso a meta tão a protesto Sou estressado neste mundo Quem diria? Eu não me acalmo neste mundo Quem diria? E se eu não durmo neste mundo O olho não fez Se eu não descanso a meta tão a protesto Amém.